Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Em 2018 eu li e resenhei por escrito o livro Desamparo, do jovem Fred de Giacomo, que é um livro sensacional, que depois chegou a ser indicado a prêmios, acho que ganhou prêmios literários, que é assim, esse cara fez uma pesquisa sobre a cidade natal dele, que é Penápolis, no interior do estado de São Paulo, região noroeste, e aí resolveu romancear algumas coisas que aconteceram naquela cidade, mais ou menos como se fosse o processo de formação daquela cidade, que aqui passou a ser chamado Desamparo. Então mistura uma coisa de realidade mágica, realidade fantástica, sabe aquelas coisas de Gabriel Garcia Marques e tal, mas com personagens reais, o livro fez bastante burburinho, tanto e merecidamente fez burburinho, que agora em 2023 a prestigiada e prestigiosa Companhia das Letras, publicar pela Companhia das Letras não é para qualquer um não, o conselho editorial lá é rigoroso. O Fred de Giacomo lança o Gambé, que faz parte do mesmo universo aqui do Desamparo. Gambé, todo mundo, um monte de gente lembra, é uma das formas de dizer policial, só que essa história aqui vai se passar no começo do século XX, e aí já até digo, gente, várias dessas personagens aconteceram, existiram, eu não recomendo que as pessoas guguem, né? O Tenente Galinha, por exemplo, guga depois que você lê o livro para você ver os destinos que essas pessoas tiveram e tal, porque vai ter coisa aqui que você falar, não, não pode ter acontecido isso, né? E aconteceu, ele mistura ficção com realidade de novo, só que às vezes as coisas aqui que são realidade são mais sangrentas ou mais, assim, realismo mágico do que a gente poderia supor na vida real. Só que antes de continuar falando sobre este livro, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante, né? Eu também, dessa vez eu adquiri a versão pelo Kindle, porque eu gosto mais de ler livro pelo Kindle, mais fácil. Nesse aqui o Desamparo só saiu depois pelo Kindle, quando eu comprei não tinha, mas agora tudo bem. Bom, e sobre o que é Gambé? Bom, é assim, existe um prólogo no qual acontece um massacre, o livro é violento, porque, assim, ele vai enfocar a colonização do oeste paulista, oeste sem lei, né? A região da Paulistânia. Tem muito a ver com lá as narrativas sem lei do velho oeste norte-americano, mas também do nosso Guimarães Rosa. Vou chegar depois um pouquinho no Guimarães, aí. Bom, você tem um grande massacre e depois você começa a história do Gambé, né? Gambé é um cara, um policial que faz parte de um... da captura, né? Que deu origem depois à Rota, enfim. E esse Gambé, ele tem o chefe dele, que é o Tenente Galinha, que é, assim, o psicopata, sociopata, psicosócio, psicosóciopata, né? E que esse Tenente Galinha existiu mesmo e tal. E durante essa jornada, né? Eles vão supostamente combatendo o crime. Então, eles são funcionários públicos, né? Eles são agentes do Estado, só que, na verdade, eles agem como milícia. Então, é violência imposta pelo Estado. Uma forma de a gente analisar quase todos, se não todos, os contos do livro Sagarana, do Guimarães Rosa, e eu analisei aqui já no canal Conto por Conto, é uma... uma das formas de analisar é mais ou menos dizer, assim, que a violência que acontecia em muitos dos contos do Sagarana, era devido à ausência do Estado, né? Como não havia Estado algum regendo ali, vivia-se na barbárie. Aqui também se vive na barbárie, só que financiada pelo Estado, mas ainda, aí, o livro, não só este livro, já até falo, como desamparo, eles estão, assim, já, na sua infância, mas eles já estão pedindo por TCCs, por dissertações e teses de doutoramento. Meninos e meninas que estão fazendo pós-graduação em letras, ó, tem coisa muito rica para vocês estudarem aqui. O Titio já passou dessa fase, mas a galera nova, isso aqui é muito cheio de referências e muito bom, porque, por exemplo, só essa coisa da comparação com o Guimarães já dá um TCC, porque, na verdade, mesmo aqui dentro, você vai perceber que em lugares onde o Estado já está mais, já está mais consolidado ou algumas coisas já estão, já foram apaziguadas ou exterminadas pelas forças do Estado, as coisas estão mais calmas. Então, aí, seria questão de estudar isso. Não sou eu que tenho que falar isso na resenha. Na resenha, a gente só vai apontando temas, apontando alguns caminhos estéticos e temáticos, né? Então, esse gambé, essa galera fica andando, praticando esses crimes, e aí vão sendo apresentadas algumas personagens, como o Caçula, que é um garotinho, foi criado num convento, e supostamente chora lágrimas de cristal, e essas pessoas vão perambular, né? No melhor estilo de Oeste, no melhor estilo de Grandes Tritão Veledas, no melhor estilo das grandes jornadas épicas, desde Ulisses até o Hércules, e aí Ulisses até Ulisses do Joyce, porque uma das coisas legais aqui do Fred de Giacomo é que ele é um grande leitor, então, você está lendo, sim, eu sou professor de literatura inglesa, então, olha, o Joseph Conrad aqui, é, olha, Molly Bloom, uma personagem lá do Ulisses do Joyce, esse está aqui, ah, então é pastiche, não, 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 não é pastiche, não, né? Na verdade, é tudo muito bem integrado, eu amei a linguagem do livro, porque ela é uma linguagem roseana, né? Ela tem um a ver com Guimarães, sim, mas ela é escrita por alguém que vive no século XXI, né? Então, assim, tem uma resiliência aqui, resiliência que eu digo palavra, e ele tem uma boa, um bom manejo do fraseado, enfim, ele tem o estilo próprio dele de um moço, que não é o Guimarães Rosa, é, ele tem parentesco, mas ele é o Fred de Giacomo, ele tem o jeito dele escrever, e ele tem as referências dele, né? Que, inclusive, vão para o cinema, é, na verdade, assim, se a narrativa que tem grandes sabores de Western, é claro que se você for cinéfilo, você vai encontrar, inclusive, Kurosawa, por quê? Porque o Kurosawa, ele bebeu, muitos Westerns beberam muito no Kurosawa. Ah, o Fred de Giacomo conhece o Kurosawa? Sei lá, nem me interessa saber o problema do Fred de Giacomo. A gente, quando está analisando as coisas, é que vai montando isso. A responsabilidade dele é ter escrito o texto, a de interpretar é nossa, né? E aí, outra coisa que eu já deixo claro, tanto o Desamparo quanto o Gambé, desesperadamente pedem para adaptação, para cinema, para minissérie. Eu acho que daria uma minissérie sensacional. Até porque agora a gente está passando por aquele, agora, 2003, o que eles chamam de neocangaço. A gente, na Amazon Prime, tem séries de neocangaço. Neocangaço, que eu estou dizendo assim, não que se passe no Nordeste, não é isso. Eu estou dizendo em termos, assim, aquelas regiões, entre aspas, sem lei. Isso aqui tem ação, vai ter plot twist, vai ter uma grande plot twist. Na verdade, assim, não é nem aquilo, não é porque eu falei, ó, não pesquisa sobre Tenente Galinha antes, não. Não, a plot twist não é essa, ele não é bobo, ele é um bom autor. Porque isso aí ele sabia, qualquer um podia digitar no Google o nome do Tenente Galinha e descobrir como, o que aconteceu. Não, a plot twist é outra plot twist, que aí vai ter, inclusive, umas coisas meio grandes, Sertão Veridas. É um livro muito bom e é um livro que não coloca as personagens apenas como pacientes, apenas como receptores daquela desgraça. Porque o Gambé, que é o nosso personagem principal, ele é um cara que tinha todo o talento, com números, mas, pela pobreza, não conseguiu alcançar, né, e teve que virar policial, e aí teve que fazer aqueles atos violentos. Em duas ou três, umas duas ou três oportunidades, aqui no livro, Circunstâncias, ele tem a oportunidade de sair daquilo, para ir para algum outro lugar, mas ele não vai. Até aí os personagens falam, existe uma relação de atração em relação ao Tenente Galinha, porque, afinal de contas, o Tenente Galinha é um mal personificado, mas ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele quer, e ele sabe no que ele acredita, ele sabe nas ordens que ele tem que cumprir. Isso faz com que ele se torne um imã. Ok, é um miliciano horrível e tal, mas, de qualquer forma, aí você faz as ligações que você quiser com as pessoas e com os tempos que você quiser, né. Eu achei legal que o livro é também por conta disso. Enfim, eu li, assim, devorei, porque, além de tudo, ele é um livro que prende, né, ele entretém. Isso que é muito legal. Ah, eu não conheço as coisas que você falou aí do Joyce, do Conrad, ixi, tem tantos outros. Orgues Borges tem um monte. Não precisa conhecer, é só ler, né. O que interessa é, assim, é que é uma história bem contada e é bem acessível. E, se você quiser se debruçar nela para estudá-la, né, para fazer leituras psicanalíticas, leituras marxistas, leituras sociais, você vai ter, assim, material para pesquisa para muitos anos. É muito interessante o livro, muito legal. Tem um outro personagem, o Cuiabano, né. Então, tem uma hora que forma meio que uma trindade, né. E essas personagens, por exemplo, o Gambé... É que eu não gosto de ficar dando spoiler, mas o Gambé, por exemplo, ele é o cabra rachado, né. Tem uma hora lá que algumas partes do corpo dele não chegarão ao final do livro. Não chegarão nem à metade do livro, algumas partes do corpo. São partes do corpo, só que, assim, é uma personagem que está faltando um pedaço, faltando vários pedaços, mas não é só... E é legal ver quais desses pedaços faltam, para que servem, o que simbolizam esses pedaços faltantes, né. Mas também é que esses pedaços que faltam, eles são de uma personagem que, na verdade, nunca foi completa, que está procurando a completude. Parece que, para achar a completude, ele vai tendo que perder algumas coisas. Isso porque eu acabei de ler e estou falando, nesse vídeo, só primeiras impressões, assim, do que eu li, né. Mas é um material muito rico e muito... E que merece ser descoberto, né. Então, é um grande livro de literatura brasileira, de 2023. É um grande livro de literatura brasileira, gente. É bacana, né, você poder ver um conjunto já de obras, são duas já que tem, que você pode dizer, isso aqui tem robustez para ser estudado a sério, com afinco, durante muito tempo. E que dialoga com muitas coisas, né. E está falando de muitas coisas. Isso é o que caracteriza uma grande obra de arte, né. E aqui é tanto o Gambé quanto o Desamparo. Recomendo os dois. Tchau.